Voa Dora O autor da vida e da criação O todo poderoso nome da unção Eu não adoro Eu não adoro Eu adoro o que é preciso Eu sou adorador Se vier a tempestade eu vou adorar Se vier a mudança eu vou adorar Se tudo estiver perdido eu vou adorar Eu sou adorador Eu sou adorador Eu adoro o que é preciso Eu adoro 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 Coadora Amém